Música Sou eu a nação, ela não prometo pra faltar Música 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 Trouxe, trouxe o caixa, trouxe o vantúr Vai, zero, baixo, vai! Trouxe, 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 trouxe! Trouxe, trouxe o caixa, trouxe o vantúr Fazendo o vantúr A Tirina Baiana e Lanceiro escuta o baque de nossa nação Nosso tambor sagrado, ressaltando toda a nação A Tirina Baiana e Lanceiro escuta o baque de nossa nação Nosso tambor sagrado, ressaltando toda a nação Olê-lê-lá, olê-lê-lê-lô É no baque virado, estela bilhante, é nação na dor Vamos fazer arroz com feijão Olê-lê-lá, olê-lê-lê-lô Se eu ver dinheiro que na Cangaruçu é mestre de barro de novo Olê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Caterina vai ali, lanceiro Um chute um barco à nossa nação Nós do amor sagrado Vem saudando toda nação Olê, olê, olê É no Hacu virado Pela brilhante, é na xã O COR... Olê, olê, olê Todo ele tinha um t UC Eu ganho os jovens! 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 Eu ganho os jovens!